Oi, minha diva! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês uma proposta de make pro inverno, né? Que agora, né, parece que resolveu esfriar, né? Não sei se aí onde você mora tá frio. Se tiver, gente, comenta aqui embaixo, né? Porque aqui tá mais ou menos, gente, mais ou menos. Então eu vim trazer essa proposta hoje pra vocês, trouxe o passo a passo, tá bom, amores? Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar, já deixa aquele like aí pra mim, que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, amores, se inscreva nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Mete o dedo aí e se inscreve, porque não paga nada de graça, tá bom, gente? Então é isso, amores. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ok? Que eu vou deixar tudo aqui pra vocês no box de informações também, ok, amores? Então, sem enrolação e bora pro vídeo! Bom, minhas lindas, então vamos começar essa make. Eu vou começar, né? Bom, já comecei pela sobrancelha. Eu não postei aqui, porque já tem vídeo no canal. Eu vou deixar aqui no card pra vocês, caso vocês quiserem assistir, tá bom? Então vamos começar neutralizando a pálpebra com esse potencializador da cigana. Vou passar aqui com esse pincelzinho aqui, ó. Então, bora lá! Feito isso, meninas, agora nós vamos, né, pegar a favorita do momento, que é essa daqui, gente, da Ruby Rose, da Bifabulos. E eu vou começar hoje, eu vou fazer um... sei lá, gente, um negócio meio diferente. Eu vou criando aqui, o que sair, saiu, tá? Eu vou usar essa cor aqui, que é tipo um laranja, sei lá, meio quente, ó. E eu vou pegar o pincelzinho de esfumar, vou depositando e vou esfumando. Deixa eu achar meu pincel aqui, peraí. Ó, vou usar esse pincelzinho aqui. Então vamos lá, gente. Vamos pegar essa sombra, tacar sombra aqui nesses olhos. Vamos lá. Nossa, até que é bem forte essa cor, olha. Vou depositando e vou esfumando, viu, galera? Movimentos circulares. Ó, meninas, ficou assim, ó. Não ficou laranja não, ficou meio terra, sei lá. Mas eu vou pegar essa outra cor aqui do lado, ó, bem do ladinho aqui, que é um... Vamos expor o nome de terra nessa cor aqui, terra mais escuro. E eu vou pôr ela por dentro da cor que a gente começou, pra dar um degradê básico. Olha, ó, que bonito. Olha que bonito, gente, que tá ficando. Ó, agora eu vou pegar esse tom aqui um pouquinho mais escuro aqui, só pra escurecer esse cantinho aqui. Eu vou depositar aqui, eu não vou entrar muito com a sombra aqui dentro, tá, galera? O que a gente quer é, tipo, um degradê bem bonito aqui. Bem aqui no cantinho, ó. Aí você esfuma meio que na diagonal. Agora, meninas, pra ficar um negócio mais, assim, glamouroso, eu vou fazer um mini cut aqui, assim, ó. Vou pegar essa minha palhetinha de guerra aqui, de corretivo, porque ela tá toda acabada, coitada, né? Vou pegar esse tomzinho aqui, ó, que ele é um meio, nem branco, nem bege. É um meio termo, ó. E eu vou fazer aqui esse cut aqui, vamos ver se eu aprendi. Bom, meninas, ficou assim, né? Esse cut, até que dessa vez eu cortei direito aqui, né, a pálpebra. Eu vou pegar agora esse tomzinho aqui, que ele é meio amarelinho, assim. Não sei se ele vai ser muito escuro, né, só pra me selar esse corretivo, né, pra ele não juntar aqui nessa dobrinha dos olhos, né. Porque como o meu olho, ele é um pouquinho mais gordinho, eu tenho que subir até mais aqui em cima, pra poder aparecer esse efeito que dá, ó. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual pincel que eu vou pegar aqui. Vou vir com esse pincelzinho língua de gato aqui, ó. Vou pegar um pouquinho. E vou... Só bate assim, ó, só pra selar. Ele é um pouquinho escuro, realmente, ó. Agora, amores, eu também vou escolher um glitter da palhetinha mesmo. Vamos ver qual glitter que vai ser hoje. Não pode ser o mesmo da outra vez. Ó, vamos lá. Eu acho que vai ficar legal esse daqui, que é meio bronzer, ó. É um bronzer bem escurinho. Eu acho que vai combinar bastante com essa make. Então, vamos lá. Eu vou molhar o pincel. Molho o pincel pro glitter fixar melhor aqui. Olha que lindo, gente. Tô gostando. Bom, minhas lindas, agora... Olha só como que ficou bonito. Eu não sei. Acho que eu vou usar esse daqui, ó. Esse glitter meio furta-cor aqui da Cigana. Eu ia usar o bronzer da Vult, que eu tenho, mas... Acho que não vai ficar legal. Vou fazer um teste com esse daqui. Vamos ver como que vai ficar. Porque esse daqui, ele é mais tipo um pigmento. Ele não é um glitter, né, prensado. Então, ele não dá aquele efeito tão brilhoso, a gente quer uma maquiagem um pouco mais elaborada. Então, eu vou colocar esse glitter aqui. Deixa eu só conseguir abrir ele aqui. Olha que lindo, gente. Pra vocês... Uh! Caiu! Olha aqui. Ele tem meio que umas partículas douradas. Ele é muito bonito, gente. E eu vou apenas dar batidinhas assim, ó. Ele é meio holográfico. Que legal, ó. Olha, gente. Que bonito! Que bonito! Pronto, minhas lindas. Agora que eu tô aparecendo aquelas luzinhas de LED, vamos agora fazer o esfumado aqui no... Aqui nesse meio aqui, ó. Você pega um pouquinho do primeiro glitter lá com o dedo mesmo e vai dando só umas batidinhas, ó. Só pra fazer aquele sombreado, ó. Tá vendo? Pra não ficar marcação nenhuma. Bom, meninas, já voltei. Voltei com o delineado pronto. Olha que chique. Agora eu vou colar meus cílios. Antes de começar a colar, eu usei essa caneta aqui, gente, da Belly Angel. Que eu uso em todos os vídeos, né. Eu vou usar até acabar, porque eu não sou obrigada. Ó. Não dá nem pra ver direito mais a escrita dela. Mas ela é muito boa. Você aí que não sabe fazer delineado e tá aí com dificuldade. É bom você ter uma caneta que ela é bem mais fácil, tá bom, gente? Então vamos lá. Deixa eu pegar meus cílios aqui. Eu tô usando esse daqui, gente. Que ele é maravilhoso. Eu comprei lá na minha amiga Famic. Eu não sei falar o nome dessa marca aqui. Então eu vou deixar aqui, ó, pra vocês verem. Caso vocês quiserem comprar um dia aí. Então vamos começar a colar aqui. Acho que a cola não tá muito seca, não. Bom, meninas, eu vou passar a base agora. Como vocês já estão acostumadas, eu tô passando a L2, a L4 da Ruby Rose. E eu já passei antes a magia de unicórnio da Colos, né, no meu rosto. Pra dar aquela fechadinha nos portos, que vocês já estão acostumados a ver. Então eu vou aplicar hoje direto no rosto. Vou fazer a mistura das duas aqui. E agora eu vou colocar em cima aqui, ó, uma gotinha bem pequena do Lágrima de Unicórnio. Só pra eu poder dissolver a base no meu rosto. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. Aí rapidamente eu espalho a base toda. Ai, meu Deus! Tá olhando o óleo aqui. Pronto, amores. Agora eu espalhei a base. E pra terminar, pra dar o acabamento final, eu vou usar essa Beauty Blender aqui. Gente, essa daqui é nova. Eu comprei da Macrylan, e ela é tipo igual o formatinho daquela importada, olha. Ela é cortadinha aqui. Vamos testar ela. Ela tá úmida, ó. Por isso que ela tá bem inchadinha. Então vamos lá, galera. Agora, amores, eu pinguei uma gotinha aqui, ó, do Lágrima de Unicórnio da Catmaine. Que ele é muito bom, gente, pra diluir corretivo, diluir base. Já ensinei isso pra vocês aqui no canal. Vou pegar esse pincelzinho aqui, ó. E eu vou iluminar essa área aqui do meu rosto. E depois eu venho espumando com a Beauty Blender. E antes de selar a pele, eu venho com o contorno da Ruby Rose. Esse daqui, gente. Que é a coisinha mais escura. Que eu sempre uso ele. Amo. E aí você vai fazer o contorno antes de você selar com o pó translúcido. Que ele dá um efeito bem melhor no contorno. Ele deixa bem mais pigmentado. Contorno feito, meus amores. Agora vamos selar toda essa pele nessa área iluminada aqui. Com esse pó maravilhoso, gente. Da Cigana. Que ele é de banana. Ele é um pó translúcido, mas ele tem um pouquinho de cor. Mas assim, ele tem essa cor meio amarelada, mas ele não aparece a cor dele. E eu vou pegar essa esponjinha de queijinho. Ó, você pega bastante mesmo. E a gente vai fazer uma caminha de pó aqui, ó. Nessa área toda iluminada, pra selar bem o corretivo. Pra ele não craquelar depois e ficar feio. Então vai observando aí, galera. Bom, amores. Agora, depois de ter deixado a pele descansar no pó, né? Literalmente. A gente vai vir tirando todo o excesso. E vai prevalecer apenas a primeira camada de pó. Fica tranquila, tá amiga? Que você não vai sair desse jeito pra rua. Então vamos lá pegar um pincel bem fofão assim, ó. Pra gente tirar todo o excesso do pó. Tirado todo o excesso de pó, meninas. Eu vou vir agora com este marronzinho aqui do início. Vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. Ele é próprio, galera, pra esfumar aqui embaixo, ó. Ele deixa do tamanho certinho. E ele é da Macrylan, ó. Muito bom esse pincel. Quando vocês puderem adquirir, ó. E aí você vem. Olha. Esfumando. Olha que lindo, gente. Que fica. Pronto, meninas. Voltei já com o rímel já passado. Já passei o lápis branco ali na linha d'água. E agora, eu já molhei a pele também pra mim poder passar o iluminador. Eu vou vir com essa palhetinha aqui, ó. Maravilhosa da Ruby Rose. A Ruby Rose tá arrasando, gente, os lançamentos. E eu vou pegar esse tonzinho aqui hoje, ó. Vou usar esse meio champanhe. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como que vai ser a iluminação dele. De blush, meninas, eu vou usar o B01 da Ruby Rose. Pra dar um ar de saúde. Pronto, meus amores. Voltei agora. Já até finalizei com o batom, ó. E eu usei esse daqui da Pro HD. Que ele é maravilhoso, gente. Ele é de longa duração. E ele seca super rapidinho. Eu amei. Então, galera. Esse foi o resultado dessa make de inverno de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como é inverno, galera. Vocês podem ousar nos batons escuros. Que é uma cor que fica linda, maravilhosa. Olha só, gente. Então, é isso, amores. Não esqueça aí de deixar seu like, né. De se inscrever no canal. De comentar aqui embaixo, tá bom, galera? De me seguir nas redes sociais, ok? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.